Eu sou a Alessandra Meleiro, professora do bacharelado em Imagem e Som da UFSCar e nosso bacharelado fica dentro do Departamento de Artes e Comunicação. Atualmente eu sou a coordenadora do curso. Eu integro atualmente um time de pesquisadores da Orrus University, que é uma universidade da Dinamarca e que tem um grupo bem heterogêneo de pesquisadores para estudar Danish TV Drama Series, é o título da pesquisa. Ou seja, como que as séries de TV dinamarquesas, elas são recebidas em vários países do mundo. Então a gente tem um professor no Brasil, que sou eu, um na Turquia, na Alemanha, nos Estados Unidos. E no Japão. Foram feitos estudos de recepção dessas séries em cada um desses países, a partir de entrevistas com vários agentes. Um dos agentes são críticos, outros são fãs das séries e os outros são compradores internacionais dessas séries. No Brasil, nós já fizemos a etapa de entrevistas com esses três agentes. Compilamos várias respostas. Nesse exato momento, a gente está nessa fase de compilação dos dados e sistematização das respostas. Uma coisa bem interessante é que além das entrevistas, desses dados mais qualitativos, nós fizemos um estudo quantitativo, a partir de respostas e de comentários colocados em redes sociais. Então foi feito um monitoramento de redes sociais através de uma ferramenta que se chama OpenSocial. e nós temos um volume de dados bastante grande, 45 mil comentários agora para tratar e para ter impressões culturais sobre o que o brasileiro pensa desses dramas nórdicos. Para quem quiser saber mais sobre essa pesquisa, meu grupo de pesquisa, eu sou líder de um grupo de pesquisa no CNPq, que chama Sena, Centro de Análise do Cinema Audiovisual. o endereço dele é www.sena.fiscar.br Lá você pode encontrar mais informações dessa e de outras pesquisas nossas. Então, vamos lá. Obrigado.